Sabe de uma coisa? Continua em frente, mesmo sem força. Continua em frente, mesmo que você não consiga ver uma saída hoje. Continua indo em frente. Continua tentando, mesmo que tudo esteja dando errado. E nos momentos mais difíceis, não olha para a dificuldade. Lembra que é necessário passar pelo processo. E que é necessário você suportar. Porque você quer, você precisa continuar. Lembra da força que há dentro de você. Mesmo quando você não conseguir mais encontrá-la. Lembre-se que ela está aí dentro de você. Não deixe que a dor, a amargura ou a tristeza esconda de você o que há de melhor. Não permita que tudo isso venha esconder a melhor parte de você. Que tem aí dentro, sim. Eu sei que a dificuldade, muitas das vezes, as lágrimas te fizeram deixar de ver a pessoa incrível que você é. Mas para um pouco, respira. Vai valer a pena você atravessar esse deserto. O deserto é lugar de aprendizado. O processo é lugar de fortalecimento. Para você viver o propósito, é preciso passar por todas essas fases da vida. São fases. E todas elas passarão. E você vai alcançar tudo aquilo que você tem buscado. Porque eu sei que a busca, ela é intensa. Ela é cansativa. Ela machuca. Mas não desista. Porque o que Deus tem para você vale muito a pena. Você passar por tudo isso. E lembrar que o processo foi grande. Foi doloroso. Demorou. Mas que valeu muito a pena. Porque o propósito é muito maior do que qualquer luta. Do que qualquer dor. Do que qualquer machucado que ele possa te trazer. As marcas que ficarão são marcas de um guerreiro e de uma guerreira. Que não desistiu em meio ao processo. Que não desistiu em meio à dificuldade. Você vai ter orgulho das cicatrizes. Que cada uma vai te dizer que você é forte. Que o mal não te venceu. Que a dificuldade não te parou. Que o cansaço não te esgotou. É você olha para dentro de você. E veja a pessoa extraordinária. Que há dentro de você. E que dificuldade nenhuma vai apagar esse brilho que há em você.